O Serviço de Imigração Estrangeiros confirma que estão na mira da expulsão compulsiva do país os pastores e bispos moçambicanos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Os religiosos receberam a ordem de repatriamento depois da IURD reformada ter comunicado às autoridades migratórias que os visados concluíram jurar a sua missão em território nacional. O Rúbio Fernando. Depois dos mais de 20 pastores brasileiros deportados e recebidos pelo líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, agora é a vez dos moçambicanos que, segundo os mesmos, podem ser retirados do país a qualquer momento pelo facto do Estado angolano não aceitar atualizar os seus vistos. Aflitos dizem não compreender as reais motivações das autoridades. Temos para cá para pregar o Evangelho e graças a Deus quando chegamos cá fomos bem recebidos pelos membros, pelos homens, pelos pastores que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles a convivência foi muito boa, foi saudável e nos últimos dias nós fomos surpreendidos porque nós submetemos nossos passaportes para a renovação do visto. O que aconteceu é que os nossos vistos não foram renovados. Somos nos fabricados, estamos aqui há quatro anos fomos bem tratados, os membros, os homens, os pastores, estamos bem recebidos aqui nesse lugar. O serviço de migração estrangeiro angolano na voz do seu portavoz, Simão Milagre, diz que se cancelou os vistos de permanência dos pastores devido à cessação da atividade eclesiástica em território nacional, sinal de que a qualquer momento poderão ser repatriados. Em nada, no meu país, nos tempos em que a lei estabelece, certamente tem que ser, é algo do tratamento forçado. A decisão se insere em uma disputa pelo comando da Universal, um país que se arrasta desde o final de 2019 e opõe um grupo de pastores ligados ao bispo Adir Macedo, fundador da instituição, a outro formado por pastores angolanos dissidentes. Contactamos a direção dos reformistas e da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, mas nenhuma delas se mostrou disponível a gravar a entrevista, prometendo-se pronunciar a qualquer momento. A Igreja Universal afirma ter oito milhões de fiéis no Brasil e está presente em mais de cem países ao redor do mundo, com templos em pelo menos doze nações africanas. Ouvimos o trabalho com a senadora de Oribio Fernando, o Serviço de Imigração Estrangeiro confirma a questão na mira da expulsão compulsiva do país. Os pastores e bispos moçambicanos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, os religiosos receberam a ordem de repatriamento depois da IURD reformada ter comunicado às autoridades migratórias que os visados concluíram a sua missão em território nacional.